Começou a Fiber Week em Beleze.com O site em todo com até 70% off Pra você rentar do jeito que você quiser Preto é grátis nas compras acima de R$149,00 para todo o Brasil E você tem a facilidade de pagar em até 6 vezes no cartão de crédito Corra porque a promoção é válida até o dia 6 do 12 Ou enquanto durarem os estoques Se joga e arrasa!